Dona Andréia, a senhora sabia que a Prefeitura de Uberlândia está retomando o programa Tchau Aluguel, que já beneficiou milhares de famílias com a casa própria, como esse bairro aqui inteiro? Nossa, minha filha, foi assim que eu consegui minha casa própria. Bom demais! E o programa volta agora em um novo formato e com novas parcerias, para atender as famílias já cadastradas na Prefeitura, gerar mais empregos e desenvolver nossa cidade. Tchau Aluguel, uma iniciativa da Prefeitura de Uberlândia.